Olá, gente, tudo bem? Tô aqui na Instituto Esperança Garcia, onde a gente conheceu um pouco de como funciona a base das mulheres que fazem por violência. Conhecemos todas as partes aqui de cirurgia, de violência. E aqui, olha só, enfira aqui, né? Gente, tá uma loucura aqui, é muita mulher. E eu acabei descanteindo com mitas típicas, que eu tava morrendo de saudade. E eu não falava nisso, quando chegar no Piauí eu preciso comer, não preciso comer comida do Piauí. E olha só, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a bebida do meu estado tão famoso, o cajuí, né? E é uma delícia, eu amo de paixão, de verdade mesmo, bebo mais do que água, é um problema. E agora eu vou devorar isso aqui, gente. Olha isso aqui, maldade que essas mulheres fizeram pra mim. E a gente, foi essa mulher aqui maravilhosa, com as irmãs de ouro, que fez essa comida deliciosa, eu comi tudo, viu? E eu quero de novo, pelo amor de Deus, eu quero. Essa mulher pessoal, obrigada por esse almoço maravilhoso. Olha aqui, gente, tô aqui com o prefeito, tô aqui com a primeira dama, e esse pessoal. Olha só essa comida maravilhosa que fizeram aqui pra mim, com todo carinho. Ó, Maria Isabel, creme de galinha, paçoca, o que é isso aqui, escondidinho? Tem bananinha aqui, o que é isso aqui, gente? Escondidinho de carne e sol. Escondidinho de carne e sol. Tava morrendo de saudade, só falava nisso na comida do meu Piauí, e agora eu vou devorar, tchau pra vocês. Depois dessa odisseia que você teve, quanto tempo você ficou fora? Uma hora que eu fiquei mais de 15 dias, 15 dias sentindo fora, porque teve confinamento, ganhei, passei mais alguns dias fora, fora de casa. E aí, gente, a porrairinha tá grande, olha só o dia que eu tô, tô aqui na arte dos pés, que sempre cuidou do meu cabelo, só entrego pra eles. Gente, tô aqui, vejo assim, olha, olha, dia de rainha, gente, ai, eu tô me sentindo. Gente, eu tô sem estrutura pra isso, olha só esse bolo lindo, olha o vestido. Olha o vestido, olha a coroa, esse é o vestido, olha a coroa, que lindo. Olha o que coisa eu sou, esse bolo que eu acabei de receber. Com a mesma boneca, olha, gente, a boneca é a mesma coisa que eu usei no Brasil, até o colapso. O vestido, o vestido, a coroa, gente, muito obrigada, olha que lindo, olha esse bolo lindo. Olha aqui, olha só isso, gente, não tô dando conta. Olha que carinho, que coisa mais fofa, eu tô vendo uma caixinha muito fofa, deixa eu mostrar aqui. Amar e doces, obrigada. Gente, tudo bem? Boa noite, olha só com quem eu tô aqui, tô com o botão Wesley, no domingo, arrumou um tempinho aqui pra gente fazer uma consulta. E olha só, toda a equipe aqui, gente, esse carro aqui menino é demais. Gente, olha só que recebida de direita, de direita, de direita, de direita, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gente, olha só que legal, que acabei de receber da Arte Farma, vários manipulados. Coisinhas pra casa nova, recebi também a Bruma Capilar, que eu uso no meu cabelo, que acabou e me salvou bastante no confinamento. Obrigadão, Arte Farma. Gente, agora recebida lá, caprice. Ai, eu tô amando os presentes. Vamos lá abrir. Nossa, uma coisa tão fácil, não consigo abrir. Pera aí. Ai. Ai, já acabei. Ai, errou. Amo. Gente, é um vestido. Olha só o detalhe. E é bafônico, tá? Eu amei. Vou mostrar pra vocês quando eu usar o look topval. Ganhei até uma canetinha, que meigo. Gente, nossa, olha só isso aqui. Que a Rafa mandou pra mim, já era minha parceira. Levei pro confinamento, fez o maior sucesso e ela me mandou outra bolsa. Olha que lindo. Então, pelo fechamento tá aí, querida. Gente, mais presente, mais comida. Nossa senhora, acabei de encontrar com a minha nutricionista, a Agatha. Gente, vocês não estão facilitando a vida da minha nutricionista, mas vale a pena, porque eu sei que a formiga teve um trabalhão pra entregar isso aqui pra mim. E aí, a formiga trouxe isso aqui pra mim. Vamos lá abrir. Ai, João, me ajuda a abrir, João. Tu quer chocolate? Vamos abrir o chocolate? Tu quer chocolate? Chocolate! Gente, esse bolo aqui não tá normal de lindo. Primeiro que já tá dando água na boca. Mas olha só que coisa mais original. Monalisa Alcântara. E aí tem o Piauí, o Brasil. Gente, que coisa... Ó, aí deixa eu mostrar pra vocês aqui o cartão na formiga, preta. Essa xícara linda. E olha, tô recebendo demais isso aqui, Miss Brasil 2017. Poxa, formiga, muito obrigada aí pelo carinho. Gente, olha o tanto de presente que eu recebi. Eu vou tentar mostrar pra vocês, cada um. Obrigada, formiga. Já comecei comendo, porque eu sou dessas. Vamos começar com a Toque de Classe. Música E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é pra usar, né? Ai, que bafólico. Gente, olha isso aqui. Olha que lindo. Ela me deu o nome dessa pessoa aqui, ó. Elizabeth, CMG as artesanas de luxo. O WhatsApp também vai estar aqui. E eu simplesmente amei. Já sei até qual look que eu vou. Para a nossa querida Miss Brasil, Manoelisa. Obrigada por representar tão bem o nosso estado. Nós que batalhamos por isso, agradecemos você. Já amo. Amo roupa. Amo. Eu acho que é camisetinha, quer ver? Gente, para tudo. Gente, eu dei um grito. Sério. Muito legal. A bandeira do Piauí. Cajuína. E essa outra aqui com essa negona, com esse black. Que arraso. Eu quero amizade sincera. E essa outra aqui com essa negona, 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 com essa